Ou seja, quando vocês foram xingados de morrer no sujo, vocês foram xingados exatamente por aqueles que promoveu a sujeira. Era um negócio muito ativo. O cartão tinha feito a sujeira e retornou a dizer que eu não gostei de fazer. Mas na nossa vida a gente sabe de tudo, sempre aconteceu. Eu sempre digo o seguinte, eu nunca tive nada de grátis. Nada na minha vida foi dado assim. Eu nunca tive nada com facilidade. Que é tudo acerto. E essa conquista da liberdade é uma coisa que também a gente vai conquistando.